O GAECO, com o apoio da Polícia Militar de Ilha Solteira, realizou hoje uma mega operação em combate ao crime organizado na região noroeste. Várias pessoas foram presas. Veja na reportagem. A operação, que contou com o apoio de 140 policiais militares da região e do Mato Grosso do Sul, além do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, cumpriu 40 mandados de prisão temporária em flagrante na região de Ilha Solteira, no noroeste paulista e também em outro estado. O trabalho foi para combater a atuação de facções criminosas. Nós detectamos a atuação de membros do PCC aqui na região. Não me lembro de nenhuma outra operação deste porte e tenho certeza que o resultado que a operação vai trazer para a sociedade é um resultado muito produtivo, na medida em que, na nossa visão, os principais criminosos que estavam atuando em Ilha Solteira, em Pereira Barreto, com íntimas conexões entre as duas cidades, inclusive com extensão em Castilho e no município de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, os principais criminosos estão presos hoje, ou foram presos hoje, ou já haviam sido presos no decorrer da investigação. Na maior operação dos últimos anos na região, além das prisões, foram localizados com os criminosos dezenas de produtos ilícitos. Encontramos arma de fogo, munição, drogas consistentes em maconha, crack, cocaína, várias anotações que ainda serão analisadas no GAECO em relação à facção criminosa, PCC, comunicação entre membros da rua e membros presos. A investigação da Polícia Militar e do GAECO começou há oito meses, quando policiais registraram aumento significativo de crime organizado na região. A Polícia Militar percebeu uma presença maior de entidades criminosas, de organizações criminosas na região, e aí, com o trabalho de inteligência, oficiou o GAECO, Ministério Público, que iniciou as investigações que culminou com essa operação de hoje. Mas, apesar do fim da operação, o combate à criminalidade vai continuar. Independente do término da operação, o trabalho continua. Percebeu a presença de criminosos, a Polícia Militar vai estar sempre alerta. E os presos estão no CDP de Caiuá aguardando vaga para presídios da região.